Olha só, gente, muitas vezes o que falta para os menores, infratores, é uma oportunidade. Por isso, nós vamos fazer uma reportagem para mostrar para vocês um trabalho voluntário que tem sido feito aqui em Florianópolis, dentro do Centro de Internação Feminina. Trabalho feito com as adolescentes meninas apreendidas. Uma iniciativa que busca dar a essas meninas a possibilidade de terem um futuro melhor. A reportagem é da Susan Rodrigues. Vamos ver. Com 16 anos de experiência como manicure, a Juliana decidiu utilizar os conhecimentos da carreira em prol da ressocialização de menores infratores. No ano passado, eu comecei com essa turma de inicialização, a profissão. Foi muito gratificante. Depois, no final do curso, ver que elas terminaram. Tem uma das meninas do ano passado que está trabalhando na área. As aulas acontecem uma vez por semana durante quatro meses. no Centro de Internação Feminina de Florianópolis. Atualmente, o local conta com 11 internas, que permanecem reclusas pelo prazo de seis meses a um ano. Há também as internações provisórias, no período de 45 dias. Isso possibilita a gente ter um contato melhor, acompanhando o dia a dia deles de uma forma mais humanizada. Essa questão de proximidade, você acaba tirando várias coisas que já vêm da rua. Cria um ambiente mais tranquilo de trabalho. E também para eles entenderem isso e, quando eles saírem daqui, ter esse pensamento. E nada melhor que aprender na prática. Aqui, as alunas buscam aprimorar técnicas, além do atendimento com clientes, que, neste caso, são servidoras administrativas. E conta pra gente, com o curso, já dá pra pensar no futuro? Já, sim. Esse curso me incentivou a ver outras coisas também, pra frente. Eu vejo que nada melhor do que fazer algo que você goste. Eu comecei com o curso de manicure, mas penso, mais pra frente, em fazer um outro curso para ser arquiteto. Com pouco mais de um ano de atuação, o projeto já formou uma turma com cinco meninas. Nesta segunda turma, três internas estão participando do curso. Após a conclusão das aulas, elas recebem um certificado. E tem a possibilidade de seguir a profissão. Eu já fazia um curso de manicure lá fora. Só que eu não tive mais oportunidade financeira de fazer, por causa de questão de família também. E agora está sendo uma oportunidade de eu sair com o meu certificado aqui de dentro, e seguir a minha carreira lá fora, que foi o que eu quis ser, que é ser manicure. Tem um salão só pra mim. Qual que é a expectativa depois do curso concluído? A expectativa é aquela, sim, essa é a profissão. A iniciativa voluntária conta com a ajuda de doações. De acordo com a Juliana, um curso de manicure neste modelo custa em média 2.500 reais. Aqui, o custo com cada aluna gira em torno de 400 reais. Divulgo nas minhas redes sociais o que eu estou precisando, peço para os amigos, peço para os colegas de trabalho e é assim que eu vou mantendo o projeto. Em Santa Catarina, são realizadas diversas atividades pedagógicas. Entre elas, oficinas terapêuticas e de profissionalização. Isso faz toda a diferença, a gente ofertar, possibilitar que ele aprenda algo enquanto ele esteja preso dentro de uma unidade prisional. A gente oferta também diversos cursos aí de capacitação em diversas áreas para que ele saia com um certificado, que ele pode pleitear uma vaga de trabalho. Bela iniciativa individual da Juliana, né? Se cada um fizesse como ela, olha como é que poderia fazer a diferença na vida de todos nós, com certeza. Isso é um fizesse.